Nesse vídeo eu vou mostrar algumas ideias de decoração diferentes, baratas e que podem renovar a decoração da sua casa. Então se você procura por economia, dar um toque mais aconchegante e mais elegante para a sua casa, você caiu no vídeo certo. Além dos móveis, seja ele solto, seja ele planejado e acessórios de decoração, uma das coisas bem importantes é pensar nas paredes. Por exemplo, eu nunca recomendo revestir todas as paredes, mas também não é tão interessante deixar tudo branco, tudo de uma cor só. É bem interessante destacar uma parede para que dê mais vida para o ambiente. Uma ideia que eu acho muito bonito e que pode transformar o ambiente é fazer pintura orgânica. A pintura orgânica a gente pode utilizar não somente em uma parede em destaque da sala, pode ser por trás do sofá, pode ser na mesa de jantar. Essa parede ela fica muito bonita por trás da cama, mesmo sem a cabeceira ela já dá um destaque. Fica muito bonito também no hall de entrada, pode ser cores mais suave ou uma pintura mais chamativa. Outra opção é o painel pegboard. Ele é um painel que não custa tão caro. Você pode comprar ele pronto, ou se quiser você pode mandar fazer, ou se preferir, você mesma pode fazer, que ainda sai mais barato. O painel pegboard fica bem funcional na cozinha. Você pode estar utilizando não só para pendurar panelas, você pode utilizar ao lado da geladeira. Fica bem funcional para pendurar acessórios. Outra ideia super funcional é utilizar na parede do home office. Você pode utilizar em uma parede inteira e colocar as prateleiras de forma aleatória. Você pode utilizar no hall de entrada. E aí você pode pendurar bolsas, pode ser sacolas das visitas. E eu acho que fica prático e deixa o hall de entrada ainda mais bonito. Essa é uma dica para quem tem um cantinho em formato de L. Então, uma super ideia é colocar nichos também em formato de L. Por exemplo, se a tua parede for clarinha ou se for uma parede branca, vai trazer um contraste maior. É interessante colocar nichos na cor de madeira para realçar mais. Agora, caso contrário, se a tua parede for escura, aí a dica é você colocar nichos branquinhos para dar um contraste. Gente, os cobalgóis são elementos vazados que trazem elegância e sofisticação para a decoração da casa. Então, se você quer destacar um ambiente, os cobalgóis têm esse efeito. A gente pode estar utilizando como divisória de ambientes, pode ser como estrutura da bancada, uma mureta de cobalgó. Fica bem bonito. Além disso, a gente pode também criar móveis com estruturas de cobalgóis. Nesse caso, aqui a ideia foi criar um rack com estrutura de cobalgó e prateleiras de madeira. Ficou bem diferente. E o painel por trás também em cobalgó. Na minha concepção, trouxe aí uma característica industrial e ficou muito interessante. Se você quer aconchego, mas também quer economizar na decoração da tua casa, uma super dica é explorar elementos naturais. Eles trazem relaxamento, equilíbrio e um visual mais aconchegante. Você pode colocar plantas em cima de algum móvel ou em cima de prateleiras. Pode ser também um suporte de plantas ao lado do sofá, que vai trazer um toque natural e com mais harmonia na decoração da tua casa. E é isso aí, gente. E antes de finalizar esse vídeo, eu quero convidar você para ir lá no Instagram de Arquidecore. Se você ainda não acompanha, clica aí no topo dos comentários que eu vou deixar o link para você ir lá seguir. Lá eu posto projetos, também posto algumas dicas por lá. Se você gosta de decoração, não deixa de ir lá e ficar por dentro de tudo que eu estou postando. E me fala nos comentários se você gostou desse vídeo, se você quer uma lista de vídeos de dicas, de ideias. Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para receber as notificações. E é isso aí. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho